Nós temos que convocar a sociedade para participar desses debates. Teremos reformas na área da Previdência, na legislação trabalhista, teremos reformas também das questões tributárias que diz respeito à federação. Enfim, são temas da mais alta relevância. Daí nós consideramos a importância de abrirmos um debate para toda a sociedade. São problemas e questões polêmicas, mas que, do meu entendimento, faz parte desse processo de reinvenção e reestruturação do Estado brasileiro.